Haja o que houver, permanece confiando. Se tudo estiver contra e o insucesso te ameaçar com o desespero, ainda aí espera a divina ajuda. Somente nos acontece o que será melhor para nós. A lei de Deus é de amor e o amor tudo pode, tudo faz. Quando pensares que o socorro não te chegará em tempo, se continuares esperando descobrirás, alegre, que ele te alcançou minutos antes do desastre. Quem se desespera já perdeu parte da luta que irá travar, avançando, prejudicado.